Vem brincar comigo, vem! Bom, vamo lá gente, deixa eu assistir aqui então a outra parte aqui, episódio 3 de Sonic vs Shadow Generation, tá? Bora ver aqui no que vai dar essa animação, naquele mesmo esquema em 3, 2, 1, palaia Vamo lá Vamo que vamo Me falaram que essa animação aqui, eu to inclusive em live, que ela é 3D, cara, eu sinceramente não tinha percebido O amigo aqui que avisou, obrigado, mas eu sinceramente não tinha percebido Não to nem zoando mano Bom, deixa eu ver se eu consigo perceber alguma coisa aqui Que ela é 3D Ah Tá Oh caraca, esqueci de botar aqui a tradução, foi mal, pera aí Esqueci, 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 foi mal, foi mal Oh caraca, em árabe aí também não né Tá, vamo, vamo botar pra traduzir aqui, português, Brasil, por favor, obrigado Vamo lá Vamo lá Vamo lá Olha Cara, se isso é 3D hein Minha ponto é, não se preocupe com nenhuma vendeda, hoje em dia Tá, agora dá pra perceber que essa parte aqui é 3D Tá, agora dá pra perceber que essa parte aqui é 3D Só um obstáculo no meu caminho Eu chamo dibs Caraca 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 Mano, pra você ter noção, a força que ele deve ter feito só pra continuar com ele Pra ficar com aquele negócio segurando ali Tá ligado Ele soltou e o negócio foi com a força do caraca Mano, não tem que ter muita força pra ficar segurando isso na mão assim mano Desse jeito que ele fez Caraca E até boa É pomida É bom Tem que ter noção, o outro Sim, tá botando aqui Oh, olha que bom O que é isso? Oh, cheque! Grrrra, come on! Mano! Oh? Eu queria destruir Oh, Magan Caraca, muito bom, mano Omega, rápido, você tem que tirar essas armas Isso é o Comandante Abraham Tauer Todas as forças, se descanse Oh, Magan Eu trouxe aquela inteligência que você solicitou E ajudou na destruição de milhões de assuntos de armas Desculpe, mas Shadow precisou de ajuda em salvar o mundo Essa animação está muito bonita, cara, não é? Isso é o caso Mesmo tudo que aconteceu entre nós Ele salvou o mundo do Black Doom Ele deveria saber que eu poderia suportar ele se ele perguntasse Quando tem Shadow nunca pediu permissão? Você poderia ter tirado ele, Rouge Há apenas uma pessoa que poderia fazer isso True Ela foi perdida para nós Um tempo atrás And then I'll save you again And then I'll save you again And then I'll save you from all the things I've held to Now I'm without you God you I can't forgive the wrongs I'll die you How shall you go Stop it That life was taken from me long ago I need to focus on the mission at hand A threat lurks A threat lurks Abre o arco E eu tenho que eliminá-lo Vamos ver Vamos ver Pô, mano Pô, já acabou, mano Caraca Nossa Cara, nem senti esses 5 minutos passando aqui, mano Rolou, cara Muito bom Esse aqui é qual o jogo mesmo, cara? Que jogo é esse aqui? Qual o nome do jogo desse aqui? Eles estão entendendo, mas estou compreendendo Ah, o hype que eu estou nesse jogo Mas qual o nome desse jogo? É esse aqui ainda, no caso, né? Do título, né? É esse mesmo, né? O nome é, tá? Pensei que era algo que já existia Entendi Cara, mas muito bom, mano Na moral Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom Eu pensei que era um título aleatório, sei lá Bom, é isso, gente? Bom, é isso, gente Tá aí Mais um episódio E, mano Agora eu consegui realmente perceber aqui Em alguns momentos aqui O 3D Mas em pouquíssimo momento Não dá, tipo Se você não prestar atenção Você não percebe Tá ligado? Brabo demais Mano, cinema Cinema total Tá ligado? É, tem noção Vocês sabem quando é que vai sair esse jogo? Eu, cara Em relação aos jogos Eu tô muito por fora, mano Eu não fico acompanhando assim Quando é que vai sair tal jogo Sei lá Mas esse aqui parece que vai ser muito bom É o que? Vai lançar no final desse mês Show Fala, Charlotte Mandou alguma coisa aqui? Eu estou tão hypado nesse jogo Que comprei a pré-venda Ô, louco Mandei no WhatsApp Show, mano Show Bom Tomara que seja um negócio bom, né? Mas pelo menos pela guimação aqui Tá Dá-se-se-pimpa Dá-se-pimpa Mas é, gente Eu vou ficando por aqui Espero que tenham curtido minha reação Vou deixar o link Nesse vídeo aí na descrição Tá bom? Muito obrigado Até a próxima E valeu E valeu